É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim E aí meu povo, gente, é com muito carinho que eu vou colocar aqui pra vocês Uma sequência de músicas só modões daquele naipe Vocês sabem que aqui eu gosto de modão puro mesmo, tá? Então fique ligado aí, vem aí Eduardo Costa, Lucas e Luan e outros e outros Então essa sequência de músicas eu fiz questão de colocar pra vocês aqui Porque eu sei o quanto que o meu público é exigente com moda, né? Com moda sertaneja, então vocês gostam de moda boa Então fique ligado aí e prepare o coração Porque vem aí coisas de altíssimo nível Fechou? Então toca aqui, toca aqui Toca aqui, vamos lá Amanhecer Eu sem solidão Graças a Deus eu consegui te arrancar do meu coração Soltei as asas, agora vou voar Eu vou em busca de alguém pra amar Pois no amor é preciso acreditar Eu viajei contra a vontade ao romper da hora E nessa hora qualquer homem chora Eu fui ouvindo no rádio aquela música Do Roupa Nova Há tanto tempo que eu deixei você E fui chorando de saudade Mesmo distante não me conformei Pode crer E viajei contra a vontade Naquela noite chuvosa e fria No seu olhar simplesmente eu sabia E acabava ali Os meus lindos sonhos de amor É tão difícil agir contra a vontade E do nada encarar a realidade Mas o amor é uma escola E a professora é uma tal saudade E aí Lucas e Luan Vocês já sentiram essa tal saudade? Devais Fábio Gomes Amanheceu sem solidão Graças a Deus eu consegui te arrancar Do meu coração Soltei as asas, agora vou voar Eu vou em busca de alguém para amar Pois no amor é preciso acreditar Eu viajei contra a vontade ao romper da hora E nessa hora qualquer homem chora E fui ouvindo no rádio aquela música Do Roupa Nova Há tanto tempo que eu deixei você E fui chorando de saudade Mesmo distante não me conformei Pode crer Que viajei contra a vontade Naquela noite chuvosa e fria No seu olhar No seu olhar simplesmente eu sabia A saudade 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 Fui assim Eu vivi um lindo sonho ao seu lado Por muitos anos caminhamos lado a lado Entre flores e espinhos, mas o amor sempre grudado Foi assim Os seus sonhos se confundiam com os meus Entre nós jamais a palavra vez O que era seu era meu, o que era meu Era assim É com você agora Adriano Matos Era assim Em nosso horizonte o sol nunca escureceu Mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu Eu acordei assustado, sem saber o que aconteceu Foi um sonho tão bonito E de repente acabou Eu só sei que eu acordei sem seu amor Saiu da minha vida Sem deixar nenhum vestígio E agora te esquecer eu não consigo Oh Adriano Matos, meu ídolo Quanta honra pra mim estar cantando com você, meu irmão Meu amigo Fábio Gomes Eu também me sinto honrado nessa parceria Tamo junto Foi assim Os seus sonhos se confundiam com os meus Entre nós Entre nós jamais a palavra vez O que era seu era meu, o que era meu, era seu Era assim Era assim Em nosso horizonte o sol nunca escureceu Mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu Eu acordei assustado, sem saber o que aconteceu Foi um sonho tão bonito Foi um sonho tão bonito E de repente acabou Eu só sei que eu acordei sem seu amor Saiu da minha vida Sem deixar nenhum vestígio E agora te esquecer eu não consigo Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa sequência de músicas E saibam que tudo que eu faço aqui é pensando em vocês Porque não tem outro objetivo aqui Eu não sei fazer algo pra vocês Então desde quando eu acompanho a música Os meus comentários aqui é pensando em vocês Tudo que eu faço nesse canal aqui é pra vocês E é claro, é um canal onde comenta sobre música Mas de vez em quando eu gosto aqui de trazer Digamos assim, um aperitivo pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Agradecer o carinho de todos vocês De cada um que comentou Que curtiu, que compartilhou Agradecer de coração Sabe que esse canal só existe Fábio Gomes só existe Porque vocês estão aí do outro lado Recebo meu carinho Desculpa aí às vezes eu não poder responder todo mundo Porque vocês sabem, né? É muita gente Mas sinta-se abraçado por mim E sinta-se como se eu estivesse aí do seu lado Agradecendo você pelo carinho Porque o carinho das pessoas é algo que a gente não conquista fácil Então quando a gente conquista o carinho das pessoas Isso é o ápice da carreira de qualquer cantor De qualquer artista, de qualquer apresentador Então obrigado de coração Fico lisonjeado por cada um de vocês Que está comigo De mãos dadas aqui Pega aqui, toca aqui Toca aqui, senhor Pega aqui Olha lá Estamos juntos? Estamos juntos ou não estamos? Aqui, aqui a câmera A câmera de cá Estamos juntos ou não estamos? Então, gente, obrigado Papai do céu abençoe vocês E todos os dias aqui Todo santo dia tem vídeos novos aqui Comentando sobre música Comentando sobre os cantores Sobre as notícias Informando aqui o público Gente, eu amo estar aqui com vocês Eu vivo só para isso Para mim Ter vocês comigo aqui Saiba que é uma alegria imensa É algo muito, mas muito especial Tá? Fechou? Então toca aqui Toca aqui Toca aqui Vamos lá